Olá pessoal, um terreno da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano com aproximadamente 1.800 metros quadrados será o futuro endereço residencial de 50 famílias do centro que vivem em Cortiços. O time do emprego, programa desenvolvido pelo governo estadual em parceria com a prefeitura, está com inscrições abertas para a nova turma na Vila Criativa Mercado. São oferecidas 30 vagas e as inscrições vão até quarta-feira, dia 11. E começa nesta terça-feira a venda antecipada de ingressos para a próxima edição do Bom de Brincar, que vai acontecer no próximo sábado, da meio-dia e meia às 15h30. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Museu Pelé. Até a próxima!